Cónigo, obrigada por estar aqui comigo hoje. Está-se a aproximar a Semana Santa, um marco tão importante aqui para a cidade de Braga. E eu queria saber melhor como é que o Bom Jesus celebra esta semana. O que é que podemos encontrar aqui neste santuário, nesta semana? Bom, antes de mais, podemos dizer que há uma relação intrínseca entre o Bom Jesus e esta Semana Grande, a Semana Santa, de modo muito particular, como veremos, a Sexta-feira Santa. E porquê? Porque estamos num lugar já com uma grande história, que já remonta ao século XIV, precisamente um espaço de peregrinação devotado à Santa Cruz, já no tempo do arcebispo Dom Gonçalo Pereira, que impulsionou muito esta devoção aqui neste espaço. Depois construiu uma basílica, mais em baixo, em relação à localização da atual, porque a atual depois é posterior, é do século XVIII já, construída pelo arquiteto Carlos Amarante, conhecido de todos nós, e já com esta configuração em cruz latina, do estilo neoclássico, com oposição ao barroco criativo, e precisamente para, digamos, para incutir já também esta, digamos, esta dimensão da espiritualidade da cruz, da espiritualidade da cruz, basta entrarmos nesta basílica que vemos logo, deparamos logo com o Altar Mó, que é uma peça única, com um imaginário único da paixão, do momento da paixão, da morte, da crucificação de Jesus, muito conhecido e com muita devoção aqui por quem nos visita, que retrata precisamente o episódio, ou o cenário, o momento central, deste mistério da vida de Jesus que nós celebramos precisamente nesta Semana Santa. E que importância é que tem ver aqui o Santuário do Bom Jesus como um local de culto, que as pessoas se dirigem para isso mesmo e por isso mesmo? Sim, o culto aqui existe ao longo de todo o ano, claro que nesta Semana Santa, a liturgia da própria semana, e nomeadamente o Tríduo Pascal, que aqui é celebrado, procura-se trazer essa vivência para quem nos procura, para quem participa nestas celebrações, mas eu diria que, e que começa desde logo no Domingo de Ramos, e depois na Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado e Domingo de Páscoa, mas eu diria ao longo de toda a quaresma, com as vias sacras que aqui se vivem e se celebram aos domingos, à tarde, depois a peregrinação penitencial, com a vinda desde Santa Cruz em peregrinação até aqui ao Santuário do Bom Jesus. E tudo isto acontece precisamente neste tempo de quaresma, falando deste tempo de quaresma, como perguntou, porque, de facto, este espaço é um espaço que aponta para este tempo, para a Semana Santa, para o mistério da cruz, para essa devoção à Santa Cruz, que é um dos principais fins deste lugar onde nós nos encontramos, e da devoção e da espiritualidade deste espaço. Temos a procissão do dia 17, temos a Via Sacra e temos também a Missa Campal, uma missa no exterior. Como é que as pessoas lidam com esta realidade e como é que a aceitam? Fazem questão de estar aqui presentes? Vocês notam que as pessoas fazem questão de estar presentes todos os anos para celebrar? Sim, é uma peregrinação penitencial que acontece neste tempo da quaresma, que acontece sempre no quinto domingo da quaresma, muito concorrida, muito participada, de grande devoção por parte dos bracarenses, de modo particular, e uns que vêm em peregrinação, outros que aparecem diretamente para aqui para participarem na celebração. Há um momento da celebração e há um momento também em que o Bom Jesus, a imagem, digamos, mais conhecida do Bom Jesus sai cá fora também, num andor muito bem preparado e que causa, digamos, um impacto muito grande no coração das pessoas, na vida e na devoção das pessoas, na vivência espiritual de quem encontra aqui neste espaço um lugar também de devoção e de espiritualidade e de vida espiritual muito intensa. Esta devoção tem sido mantida ao longo dos anos, não se nota uma desistência desta parte? Não, é claro que ao Bom Jesus não vêm apenas cristãos, mas eu diria que uma boa parte, ou a maior parte, serão, até porque o Bom Jesus, por tudo aquilo, pelo seu próprio nome, por tudo aquilo que significa, por aquilo que aqui se vive, por todo o imaginário que aqui se respira, todo o imaginário catequético que aqui encontramos, desde os escadórios, à basílica, a todos os outros espaços, no fundo aqui respira-se a espiritualidade, as pessoas vêm aqui também para se encontrarem com elas, com Deus, e encontrar nesta relação com Cristo, digamos, a razão de ser, da sua vida, de fé, e por isso é que a dimensão espiritual aqui neste santuário, apesar de ter vários atrativos, como nós sabemos, a dimensão espiritual é a dimensão central aqui desta estância, deste santuário, que nós procuramos cada vez mais cultivar e oferecer às pessoas para que essa vivência espiritual também enriqueça a experiência de quem nos visita, que é aquilo que nós também procuramos. Portanto, a Semana Santa é mais um motivo para as pessoas se deslocarem até aqui ao Bom Jesus. Sim, é mais um motivo, é mais um motivo. Sabemos que o Bom Jesus é um espaço que acolhe milhares, ou centenas de milhares, se quisermos, de pessoas por ano, mas, obviamente, que nesta altura ainda por cima coincide com a vinda do sol e do verão e da primavera. Do bom tempo. Exato, do bom tempo, depois do período de inverno, e é mais um atrativo para que as pessoas subam aqui a este monte, ou seja pelo escadório, seja a pé, seja de carro, seja de autocarro, seja em peregrinação, para se encontrarem aqui. Muito bem, obrigada. Obrigado, viu? Obrigado. 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 Obrigado.